Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Aos amigos de toda a Paraíba, o nosso abraço, o nosso bom dia. Estamos começando mais um programa Canto dos Encontros. E conosco, Nonato, quem faz o programa de hoje, poeta. Hoje é um programa especial. Especialíssimo. Hoje, na mesa de cultura, representando um dos nossos fã-clubes, o daqui de João Pessoa Mudar Pra Que, três integrantes da mais alta categoria. O Manoel Laurentino, a Lourdes Medeiros e a Fátima Batista. No palco com os Nonatos, hoje, na bateria, Gledson Meira, no contrabaixo, Israel Bezerra, no violão nylon, Felipe Francis, na sanfona e nos teclados, Elinho Medeiros e na guitarra, Marcos Rosa. Superávit de receitas, fãs por todos os estados, com 300 músicas feitas, 16 discos gravados, 200 troféus com glória, 19 anos de história. Nonato versus Raimundo, seja com músico ou repente, Deus toma conta da gente pra tomar conta do mundo. Os Nonatos, ô! Armar seus defeitos é minha virtude, eu mudo de casa. Rimel não use sombra, não coloque, seu rosto é perfeito sem nenhum retorque. Não mude o corte, nem pinte os cabelos, você faz moda sem seguir modelos, anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você. Eu tenho medo de você mudar, se a outra pessoa não me pode mudar. Como é que é? Morro de medo de você mudar. Eu tenho medo de você mudar. Quem muda o caráter É essencial manter a essência, mesmo com arte o artificial, não destrói o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica, quanto mais simples mais bonita fica, como foi ontem que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã. Eu tenho medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixona. Morro de medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixona. Quem muda o caráter muda a consciência, é essencial manter a essência. Mesmo com arte o artificial, não destrói o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica, quanto mais simples mais bonita fica, como foi ontem que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã. Eu tenho medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixona. Morro de medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixona. Vocês, eu tenho medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixona. Morro de medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixona. Morro de medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixona. Eu não me vejo com coragem de amar outra vez. Quem é que sabe aí? É com vocês. Eu sei que sou culpado em parte, mas cada vez que você parte, é como se a dor do infarto parte desse meu peito. Eu tento mudar, mas eu mudo, em vez de iludir eu me iludo. Na vida tem jeito pra tudo, e eu não como jeito. Sem arma estou matando o tempo para ver se vivo. Com medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixona. Com medo de você mudar, e a outra pessoa não me apaixona. É como se a dor do infarto parte desse meu peito. Eu tento mudar, mas eu mudo, em vez de iludir eu me iludo. Na vida tem jeito pra tudo, e eu não como jeito. Tá bonito demais! É do Cantos e Contos! É da Paraíba pro resto do mundo! Valeu! As suas emoções de plástico mexeram comigo. Não posso sorrir como antes, que a tristeza empata. Aéreo de rosto apagado, me sinto sem céu e sem chão. E a droga é do meu coração, se não morrer me dá. E aí? Como é que é? Eu sei que sou culpado em parte, mas cada vez que vou, você parte, é como se a dor do infarto partisse em meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo, em vez de iludir eu me iludo. Na vida tem jeito pra tudo, e eu não como jeito. Na vida tem jeito pra tudo, e eu não como jeito. Na vida tem jeito pra tudo, e eu não como jeito. Eu vou alterar alguns dias. 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 Lente de contato Agora eu sou outra pessoa Com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume Não trato mais a minha pele Com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical E por último o jornal Que eu era assinante A senha do cartão de crédito E se esse feito inédito Não for o bastante Só resta do meu coração Fazer o traspas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura rubrica em contrato De hotel embora eu não durma De festa, de turma, de drink, de prato Eu penso em fazer uma plástica E usar a fantástica lente de contato Agora eu sou outra pessoa Com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume Do desodorante Só o povo, só o povo, sem banda Não trato Mudei o gosto musical E por último o jornal O que eu era assinante A senha do cartão de crédito E se esse feito inédito Não for o bastante Só resta do meu coração Fazer o transplante Só resta do meu coração Fazer o transplante No programa cantos e contos diretamente Do sindicato dos bancários de João Pessoa Para todo o estado da Paraíba Um pedacinho do Rio Grande do Norte E do Pernambuco Isso é só uma preliminar É só um pré-aquecimento Vamos lá Meu ex-amor Se não for pedir muito Dê-me outra chance Pela última vez E aí Ouça os apelos De quem canta e chora Que seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Em uma cabana Presa os meus abraços Que até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir noutros prazos Até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir noutros prazos Sinta meu gosto Se aqueça em meu corpo Receba o título De minha mulher Torna possível O quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir o sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Como geólogo E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa É que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Essa é o caráter Me deparei Na metamorfose Das desilusões Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você Que além da surpresa Não tinha porquê Sorrir do presente Da dor do passado Nos vendo juntos Deu pra perceber Que eu mais feliz estou Você foi um vento De amor Que passou E não deixou Nem marcas Pra não ser Lembrar Vamos lá Elinho Para os meus olhos Você não tem mais Aquela aparência Rosto bem cuidado Pele com essência E o poder nas mãos De me ter aos seus pés Sua arrogância Foi pela idade Substituída No diagnóstico Feito pela vida Você em dois anos Envelheceu dez Pouco juízo Falta de conselhos Muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive Sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra é caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra é caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente Pare com isso De me devorar com seu olhar selvagem Me mandar recado Me passar mensagem Jurando que a jura Está sendo sincera Pare com isso De se insinuar Me assediando assim Que eu saiba Você nunca quis saber de mim E agora onde me encontra Me tenta e paquera Pare com isso Senão eu vou achar Que estou ficando louco Eu já sofri demais Vou ter pensado pouco No meu sentimento Você deu nó Pare com isso Que quem procura Encontra quem tenta Consegue Não quero me entregar Mas estou quase entregue É muita tentação Pra um coração só Eu tenho trauma Por ter sido vítima De falsos amores Recebido espinhos Tendo dado flores Chorado em silêncio Sem pedir socorro Eu tenho dúvida Que o amor Devido você Não me dê De abrir a guarda Pra guardar você E se eu sofrer de novo Dessa vez Eu morro Pare com isso Senão eu vou achar Que estou ficando louco Eu já sofri demais Vou ter pensado pouco No meu sentimento Você deu nó Pare com isso Que quem procura Encontra quem tenta Consegue Não quero me entregar Mas estou quase entregue É muita tentação Pra um coração só Eu tenho sofrido Vamos lá Quem souber canta conosco E aí Bastinho Só 300 mil Só falta o Fábio Carneirinho Gravar conosco Uma música dessa Hoje não Deixe pra mim Deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo Depois do que eu fiz E mesmo sem paixão Eu peço sua compaixão E aí Desista de arrumar a mala É de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo Uma árvore morta E onde é que eu vou ficar aí Se eu não tenho chão Fique Eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo Eu consigo ter som Não Se você não quer a cama Nem a rede Durma no sofá Ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda sou seu tom E o Batista CD Está gravando tudo ao vivo Até aqui, né? Aê Batista Vai abraçar o El Também Está com ele Vamos lá Como é que é? Deixe pra mim Deixe quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo Depois do que eu fiz E mesmo sem paixão Eu peço sua compaixão Desista de arrumar a mala É de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo Uma árvore morta E onde é que eu vou ficar aí Se eu não tenho chão Quero ouvir Fique Eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tem um pesadelo Se é que tem um pesadelo Eu consigo ter sonho Não, se você não quer a cama Nem a rede Turma no sofá ou do pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda sou seu tom Todo mundo assim Vai ficar mais bonito ainda Aí, filme esse pessoal aí Por favor Quero ouvir todo mundo agora Como é que é? Encontrei em você Encontrei em você O que todo homem é o que todo homem é o que todo homem quer O meu anjo da guarda é a infeição de mulher Um veludo na pele, uma boca de flor Um amor de novela, uma boca de amor Sem novela de amor Encontrei em você Um começo sem fim E a metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Um começo sem fim E a metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Encontrei em você Rota para os meus passos Uma algema sem chave Que me prende aos seus braços Uma deusa que encanta Uma estrela que foca Maniquí de viola Que apaixona quem toca Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Paraíso e maçã O batismo do amor Pra minha alma apagar Em seus olhos meu sol Em seu colo um abrigo Uma santa que peca Mas só peca comigo E aí? Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim Encontrei em você Um começo sem fim A metade de dentro Feita fora de mim É chique, mas não é bom 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 É só isso É chique, mas não é bom Obrega, mas não é ruim A Bebel, como é de nonato, já passou por lá de lá Valeu, Elinho Eu te amo demais por isso Se encher de cartão de crédito Sem pagar nenhum cupom Solta cheque voador E aterrissa no procon É chique, mas não é bom É chique, mas não é bom É chique, mas não é bom Eu quero mais alto Estão mais dançando do que cantando Vamos lá Casar com uma matuta Que limpa roça e jardim E bem produzida é mais gata Do que princípio e alfante É prega, mas não é ruim É prega, mas não é ruim É prega, mas não é ruim Isso é uma pegadinha, né? Dança, Donato Já que tu sabe, já que eu não sei É enfeitar, mas amante Do que é fita, peron Dá mil reais num perfume Quatrocentos num batom É chique, mas não é bom É chique, mas não é bom É chique, mas não é bom A ilha madrinha Comer rapadura preta Mel de engenho e alfinim Mais puros e mais baratos Que chocolate e budim É prega, mas não é ruim É prega, mas não é ruim Rapaz, parece que o lado direito Tá mais animado Que é isso, gente? Aqui é tudo prega Eu fiquei com muito mais gente Trabalhar de camelô Com casaco de visom Lençol furado E dar presente Que é dredom É chique, mas não é bom É chique, mas não é bom Aí, Luana Comprar jeans de Toritama Lá perto de Surubi Tirar só a etiqueta Eu tiro os outros por mim Que é prega, mas não é ruim Cadê o brega? É prega, mas não é ruim Rapaz, eu tô levando desvantagem, viu? O lado dali tá mais animado Que é isso, rapaz? Aê! Aê, meu lado agora acordou Isso aqui é pra ver, hein? Pedir um prato mais caro Que o salário do garçom Só poder comer costela E exigir filé mignon É chique, mas não é bom É chique, mas não é bom Um programa desses vale pelo menos 200 mil, bimbi Vamos ficar junto Ficar sem computador Que a internet é o fim Não ter telefone fixo, nem oi, nem clare, nem ti É prega, mas não é ruim Agora emendou tudo, ninguém sabe mais onde é ninguém Aqui só tem prega, rapaz Dizer a quem é poeta, que poeta era Drummond Assistir o Big Brother pela Globo.com É chique, mas não é bom É chique, mas não é bom Não tem Flamengo e nem Corinthians que acabe a torcida do Cantes e Contos, não, não é não? Conversar com quem só fala, pô, meu brother é tipo assim Eu prefiro meu Oxente, Fita, Peste e Zé Fini Que é prega, mas não é ruim 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 Valeu demais! Obrigado, 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 obrigado! Aê! Saudade eu catalogo, mas paixões eu não mantenho Que eu mesmo me interrogo quantos corações eu tenho Que coração é esse que escuta e faz promessa Desperta o interesse, mas depois não se interessa E aí? Coração E não se envolve com ninguém De novo! Coração Que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Meu coração tem sido como músculo de borracha Que quer ficar perdido toda vez que alguém o acha Meu coração carente é um cofre de mistério Brincou com tanta gente que ninguém o leva a ser Coração Coração Que carma você tem Coração Que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Meu coração tem hora que prefere estar sozinho Depois chorando implora uma esmola de carinho E tanta crueldade que meu coração apronta Virou propriedade que ninguém quer tomar com ela Vamos lá! Coração Que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração Que carma você tem Envolve todo mundo e não se envolve com ninguém E aí? Valeu? Esse aqui é o Marquinho, o Marco Rosa Nós chamamos Marquinho carinhosamente Guitarrista, violonista, é tudo Assim é um irmãozão que a gente constituiu De Santa Catarina pro resto do mundo, né? Rio Grande do Sul A Santa Catarina tá confundindo o Patrícia Por favor, vai apresentando Não, eu já falei nos meninos no começo Agora você ouve isso Então eu vou Esse aqui Todo canto que vai tem um fã clube organizado pra ele Não sei porquê Felipe Francis Hein? Polonista extraordinário Tá conosco há mais de dois, três anos do trabalho, né? Não, você tá aumentando o tempo Pra gente assinar a carteira de trabalho, é nada? Um ano e seis meses, hein? Esse é o Leleu Leleu é aqui de... Caporã Caporã É, olha aí Músico aqui da nossa região Leleu É porque ele tá com frio Ele usa essa toucazinha assim Porque tá com frio hoje, né Leleu? Irmãozão da gente Obrigado Na bateria aqui Esse camarada tá conosco Desde o início desse trabalho Esse trabalho Realmente A gente já vinha fazendo algumas coisas Mas nada nem parecido Com o que estamos hoje Graças a Deus E com o que pretendemos chegar Então assim Toda a regimentação Organização de músico Essa pegada Essas mudanças todas Que foram feitas dentro desse trabalho Passaram todas elas Por esse rapaz aqui E Léo Meira Que é o seu irmão Então Gledson Meira Um dos maiores bateristas do Brasil Um irmãozão da gente Que tá conosco Todos são grandes companheiros São grandes irmãos E aqui na sanfona E no teclado E em todos os momentos Das alegrias Das dúvidas Do sofrimento Ele sofre conosco Vibra conosco E é também um irmãozão Que nós constituímos No longo dessa jornada Elinho Medeiros Então essa é a família dos Zonatos Zonato Por favor Os Rhodes Os Rhodes é o Caio E o Rodolfo Os engenheiros de som O Neio Reis E o Cid A nossa produtora Isabel Alencar Que é quem toma conta de tudo Esquecemos de dizer o Maurício Maurício Costa É o homem que vende os CDs Também compositor Aê Maurício É o Jajá Aê Joelson Um abraço querido Nosso motorista Quero ouvir hein Vamos lá Vai encerrar com chefe de ouro hein Eu tinha medo de encontrá-la E ser reincidente Fraquejar de novo Como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei mas tô rindo Tu eu mas passou Você está viva Mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cego a vida toda Podendo enxergar O nosso romance acabou Se num passe de mágica Como personagens Dessa história trágica Fomos namorados Hoje somos seis Foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Padece por três Eu tenho emendado as juras Que você quebrou Que a vida não para Por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você do meu beijo Se sobrou ciúme Se faltou desejo Agora é passado Recordar pra quê? Estamos novamente livres Em novo interesse Toda liberdade Tem que ter um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Vamos lá Encerrando Você não é mais minha nifa Nem eu sou seu Deus E a gente partiu Dividindo nós por dois Seus Você não é mais minha nifa Nem eu sou seu Deus E a gente partiu Dividindo nós por dois Seus Vamos lá Levantar todo mundo aí Batendo palmas Tchau Obrigado Deus abençoe a todos Até o próximo domingo Com mais um Cantos e Contos Com os Soldados E olha só Você aí Tá curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações No sininho E fique em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove o conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro A nossa poesia Beijos carros E um abraço pra terra E um abraço para trás E um abraço para trás